A AFAN, área feminina da Associação Ministerial, promoveu um evento especial para as esposas de pastores. A programação contou com palestras da líder das mulheres no estado de São Paulo, Daisy Reis, e também do presidente da Associação Paulistana, Cidionil Biasi. Não há ministério pastoral sem esposa. Então se a esposa é companheira, se a esposa contribui para a igreja, colabora com a igreja, inspira a igreja, é um ministério de êxito. Quando o pastor é sozinho, as coisas têm muita dificuldade. Então no ministério, mesmo não sendo adventista, no ministério é fundamental o trabalho da esposa. A AFAN tem todo o cuidado, um carinho com a esposa do pastor, para que ela possa estar motivada, para que ela consiga, através desses eventos, ter a motivação, ter a vontade, a inspiração de continuar ao lado do esposo. A gente entende como mulheres, como profissionais e principalmente como esposas de pastor, que a gente tem uma luta muito grande pela frente. Então esses encontros são legais porque a gente leva para casa, a gente aplica, e a gente também leva isso para as nossas amigas, nossas irmãs de igreja, que é o fundamental. Na verdade a família do pastor é uma família muito especial. É um modelo para a igreja, é um modelo para nós, um modelo para o campo. E um evento como este, com toda certeza, vai valorizar a família pastoral. Vai mudar a estrutura, vai mudar a rotina, vai mudar a saúde, especialmente a saúde.